Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Vem trazer para vocês aqui mais uma novidade dos meus cursos. Estamos aí de volta às origens, de volta às origens. Roberto, o que é isso? As aulas ao vivo, elas estão voltando agora no novo modelo dos meus cursos de reflexologia, reflexoterapia podal. Então nós teremos, além do curso que já está na plataforma da Hotmart, nós vamos ter agora todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10 horas da manhã, vai ter aula ao vivo de reflexologia podal do módulo das dores físicas. Então se você quer fazer curso comigo, curso online de reflexologia podal com aulas ao vivo, então vai ser de segunda, quarta e sexta-feira às 10 da manhã. E terá também um horário alternativo no período da noite, que será na segunda-feira e às quintas-feiras, às 19 horas. A carga horária desse curso, no total, serão 20 horas a aula. Essas 20 horas aulas compreenderão 10 aulas ao vivo e mais um conteúdo gravado que está nos meus cursos, que são lá, tem 16 aulas, aulas práticas, ensinando passo a passo, como você faz a massagem no pé, identifica os pontos para fazer a massagem certinha. E esse curso online, com essas aulas ao vivo, tem um material didático. O material didático para esse curso é o meu e-book, tá? O e-book que eu vou colocar aqui do ladinho assim, aqui é a capa do e-book, tá? Nesse lugarzinho aqui. Então, esse e-book, o que compreende esse e-book? O e-book, ele compreende o conteúdo total da apostila, tá? Então, essa apostila está no e-book. E tem também, porque essa apostila está toda gravada, toda gravada, explicando o passo a passo dela, linha por linha. Então, você tem no e-book o conteúdo descritivo da apostila e os vídeos que compreendem todo esse conteúdo. Então, está muito rico o conteúdo desse material, desse curso, dessa nova modalidade, que nós estamos lançando como mais uma possibilidade diferente de você poder ter acesso aos meus cursos. Porque alguns alunos, algumas pessoas ficam me cobrando, tal. Roberto, faz as aulas ao vivo, que é muito legal. Então, essas aulas ao vivo serão, de novo, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 10 da manhã. Terá também o horário da noite, na segunda-feira e na quinta-feira à noite, às 19 horas. O curso das dores físicas, ok? E permanece também o curso na plataforma da Hotmart. Para quem não tem disponibilidade ou quer fazer só o curso puro online, não tem disponibilidade para participar da aula ao vivo comigo, você tem aí a possibilidade de fazer o curso puro online dentro da plataforma da Hotmart. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, eu vou colocar o link para você adquirir o curso com aulas ao vivo. O primeiro link é o curso das aulas ao vivo. No segundo link é o curso também online, só que é o curso online puro, só com aulas gravadas, só com conteúdo já gravado, tá bem? Lembrando que no curso, nessa nova modalidade, que eu estou voltando às minhas origens, de fazer aulas ao vivo, vai ter muita coisa bacana. Eu vou passar aqui para vocês o que eu preparei para vocês aqui. Então, ah, detalhe. Ah, Roberto, eu não estou com dúvida se eu faço ou não faço. A primeira aula deste curso com as aulas ao vivo está aberta para todas as pessoas. Tem uma aula gratuita, é uma aula degustação. Ah, nossa, gostei, bacana, quero fazer. Aí você contrata o curso e começa a fazer, tá bem? Então, a primeira aula é totalmente gratuita. Você entra, participa. Ah, Roberto, como que eu faço para participar dessa aula? Você manda uma mensagem para mim aqui na descrição do vídeo, né? E também aqui no card, nas legendas, tem o meu WhatsApp. Manda um WhatsApp para mim. Roberto, eu quero participar de uma aula ao vivo, gratuita. Aí eu vou te colocar. O curso será feito na plataforma Zoom, né? Essa plataforma super da hora, super bacana, de a gente fazer as videoconferências. Então, você manda o pedido para mim no meu WhatsApp e aí eu coloco você na próxima aula, que fica um horário melhor para você. Ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta-feira. Ok? Então, vamos seguir aqui em frente. Então, a primeira aula é gratuita. Ah, o certificado. Esse novo curso, essa nova modalidade, ela vai ser um pouco mais enxuta do que o curso que está na plataforma da Hotmart. Lá na Hotmart, a carga horária, ela está com 63 horas aula. Aqui, nesta modalidade, a gente vai ter, nós teremos 20 horas aula. Será um curso mais rápido, mais intenso. O certificado, para você ter o certificado desta nova modalidade, você precisa cumprir a carga horária das 10 aulas. Você precisa assistir as 10 aulas e você terá também 16 aulas em vídeo, eu ensinando passo a passo. Então, você precisa assistir essas 16 aulas, deixar um comentário, que é o comprovante que eu tenho, que você assistiu o vídeo, para fazer jus ao seu certificado. Porque eu não vou ficar distribuindo o certificado. O certificado é efetivamente para quem assistiu as aulas. Então, tem 16 aulas em vídeo e precisa participar de 10 aulas ao vivo comigo. Se você puder participar na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, às 10 da manhã, você já cumpriu 3 aulas. Porque você precisa participar de 10 aulas. Essas aulas, como serão? As aulas ao vivo, será o momento de você perguntar. Vai ser um momento de bate-bola. A gente, você pergunta para mim e eu respondo ao vivo, a cores para você. Eu não vou seguir ali um passo a passo da apostila, porque a apostila, você já tem o estudo do e-book. Lembra que eu falei do e-book? Então, você tem o e-book que ali você tem todo o conteúdo prático e tem muita teoria ali dentro. Então, nessa aula ao vivo, que você vai fazer comigo 10 aulas ao vivo, vai ser o momento de você anotar suas perguntas, suas dúvidas, nossa, eu vou perguntar isso e tal coisa para o Roberto. Porque na videoconferência terá vários alunos. A gente se vê, quem já participou de videoconferência sabe como que é. A gente participa com N pessoas na nossa telinha. Você vai ouvir a pergunta de um colega seu, eu vou responder. A pergunta de uma outra pessoa, responder. Você vai fazer a sua pergunta, eu vou responder. Essa aula será gravada. Olha, a grande diferença desse curso também, que essas aulas por videoconferência, elas serão gravadas. E depois, você que adquiriu o curso, você vai ter acesso a essa aula. Legal? Então, essas aulas, a gente vai trabalhar, vai fazer a edição dela certinho e depois vai distribuir para os alunos que participaram da aula, do curso. Ah, mas quem fez, está fazendo outro curso. Quem está fazendo outro curso não terá acesso a essa aula, porque sei que é um conteúdo exclusivo desta turma, que adquiriu esta modalidade das aulas ao vivo. Vamos seguir aqui em algumas coisinhas que eu preparei para vocês. Então, vamos ao curso mais rápido. Já falei do e-book, que o material didático é o e-book e o material didático também, são as 16 aulas práticas. Você terá acesso à gravação da aula para os alunos meus, que já fizeram os outros cursos. Ah, nossa, eu acho que eu queria participar, você queria ver como que é. Eu não queria fazer o curso, mas eu quero assistir a aula. Você pode? Sim, você pode. Se você quiser só contratar ou comprar essa aula à vulsa, você também pode. Ou você compra o curso, ou você compra a aula à vulsa. Vai ter essa possibilidade para você. Ah, eu quero saber mais detalhes. De novo, tem meu WhatsApp aqui. Manda uma mensagem para mim, Roberto, eu quero participar. E aí eu te passo, te dou o passo a passo. O suporte ao aluno. Legal isso aí. Todos os meus cursos têm o suporte ao aluno. O suporte ao aluno é feito aqui no grupo no WhatsApp, que chama Reflexoflix Master. Esse é o nome do nosso grupo no WhatsApp, em que eu faço todo o suporte ao aluno para vocês. Esse suporte ao aluno para que serve? Então, você tendo dúvida, você faz a pergunta no grupo, eu respondendo a sua dúvida, outras pessoas do grupo ouvem e escutam a resposta. Muitas das perguntas, vocês que me acompanham, tornam aulas aqui, aulas no YouTube. Lembrando que depois eu distribuo essas aulas que eu gravo no YouTube, no Instagram, Facebook, e por aí vai. É muito conteúdo. Para quem vai ficar na plataforma da Hotmart, fazendo o curso dentro da plataforma da Hotmart, então lá são 63 horas aulas, o certificado para vocês, tanto do curso puro online ou do curso com as aulas ao vivo, o certificado vai em PDF. Para o pessoal que vai ficar com o curso online puro na Hotmart, nós temos aí a flexibilidade no horário, fica mais fácil, você estuda na hora que você quer, do jeito que você quer. Se você optar por aulas ao vivo, naquele dia tal, você vai ter que estar lá para se tirar a aula. No curso puro online é um pouquinho mais puxado porque são 63 horas. E o material didático do curso online da Hotmart é com a apostila, já não é com o e-book. Então, para quem compra o curso com as aulas ao vivo, tem essa vantagem de ter o e-book. Para quem está fazendo o curso na Hotmart, tem acesso à apostila. Eu queria comprar o e-book, então quem quer comprar o e-book, também a gente disponibiliza para venda. Vamos seguir aqui para mais algumas diferencinhas entre um curso e o e-book. Questão do valor. O valor dos cursos são os mesmos, embora cada um tenha as suas peculiaridades, as suas diferenças estruturais, mas o valor é o mesmo. Então, é isso. Recado dado rapidinho. Gostou da ideia? Manda uma mensagem para mim. Quer saber mais sobre o valor, forma de pagamento? Vou adiantar para vocês que o pagamento é facilitado em 10 vezes sem juros, tanto na Hotmart ou no curso das aulas ao vivo. Gostou? Vem para cá. Aulas de segunda, quarta e sexta às 10 da manhã. E no período da noite teremos nas segundas-feiras e nas quintas-feiras às 19 horas. Então, vem para cá, vem aprender. Detalhe, detalhe. A gente vai ter alguns bônus, algumas surpresas ao longo do curso. Então, você que está fazendo tanto o curso, o curso com as aulas ao vivo, a gente vai ter uns bônus durante o curso, alguns bônus surpresas que a gente vai soltar ao longo do curso para quem está fazendo. É uma oportunidade fantástica e você vai aprender também neste módulo das dores físicas, vai ter um bônus que eu vou falar sobre fibromialgia. Tenho trabalhado com meus clientes, minhas clientes que sofrem com fibromialgia, elas já estão no passado. Roberto, eu não tenho mais fibromialgia. Minha fibromialgia foi embora. Então, você vai aí ter uma aula, vai ter uma aula bônus que eu vou falar sobre fibromialgia. Embora este módulo é das dores físicas e fibromialgia dói o corpo inteiro, mas este módulo fibromialgia está no módulo das dores emocionais. Mas, um dos bônus, já estou adiantando para vocês, que um dos bônus desta, deste módulo das dores físicas é uma aula bônus para vocês, eu falando sobre fibromialgia. Este assunto é um assunto específico do módulo avançado das dores emocionais. Dito isso, adianto para vocês também que o curso das dores emocionais também terá aulas ao vivo. Num segundo passo, nós vamos lançar também o curso com aulas ao vivo do avançado das dores emocionais. Chega para cá, gostou? É isso aí, um grande abraço, sucesso, nos vemos na aula segunda, quarta e sexta, dez da manhã, segunda e quinta-feira às dezenove horas. Há, vendo, demanda, se algum desses horários não ficou bom para você, você me fala, Roberto, eu quero muito fazer o curso das aulas ao vivo, mas esses horários ainda não encaixou para mim, então manda uma mensagem para mim, porque a demanda de vocês, eu dou uma mexidinha na minha agenda, de repente eu começo a colocar turmas no período da tarde também, ok? Então, as possibilidades estão aí, tendo demanda, a gente vai adequando nos horários, ou puxa o horário mais cedo, ou o horário um pouquinho mais tarde, e joga também fazer turmas à tarde, no período da tarde, ok? Ou, também de sábado, o pessoal que gosta de fazer curso de sábado, aulas de sábado, podemos também fazer turmas de sábado, tudo vai depender da demanda, tá? Então, manda uma mensagem para mim, meu número está aqui embaixo, o WhatsApp está aqui embaixo, é só, Rafa Roberto, vem um horário diferenciado, que esse horário está legal, quero muito fazer, mas por enquanto esses horários não encaixou comigo, valeu? Grande abraço, sucesso, nos vemos num próximo vídeo, valeu, até mais, tchau, tchau! Tchau!